Como é bom achar um game top pra ficar no hype, né filho? Ainda mais um que lança quinta-feira agora. Filhos do Além, vamos falar de Stray Blade, um RPG de ação e aventura terceira pessoa mundo aberto. Você é um cavaleiro aventureiro que inicia uma aventura no poderoso vale perdido de Akria e morre. Sim, você escutou direito, você morre. Mas calma, caralho. Bold, um aprendiz de sábio, te revive e une o seu destino com o vale através de uma pedra no seu peito. E pra tirar a pedra você precisa fazer o quê? Porque, puxa, lógico que não, né? O infeliz, você precisa iniciar uma longa e árdua jornada. Nessa jornada você vai restaurar o equilíbrio do vale que como sempre tá uma merda porque foi devastado pela guerra, a desgraça, né? O game foca muito em exploração e tem um sistema de mundo dinâmico. Ou seja, tudo que você fizer vai impactar na história e no ambiente, filho do além. Neste mundão você encontrará tesouros, materiais raros pra fazer receita, arma, inimigo, item, grandes chefes e mucho, mucho, mucho más. Agora vamos falar do combate? Chegou a parte que metade de vocês gostam e metade de vocês odeiam. E vice-versa, né? Esse game, vendo de longe, tem uma vibe muito hack and slash, né, filho? Várias opções de armas, habilidades, aproximadamente 30 opções, contando com adaga, espada, escudo, arma de duas mãos, etc. Mas no trailer exclusivo de combate, os devs apresentam o que eles chamam de combate hiperresponsivo, que contempla um sistema liso de esquiva e parry. Eu tô falando o quê? Eu sei que você sabe que você já sabe o que eu tô falando, filho do além. Começa com Souls e termina com like, já adivinhou, Iluminado? Sim, mestres e mestras, ele tem elementos de jogos Souls-like. Pra mim tá ok, tá ótimo, mas depois que eu falei isso, tem uma galerinha que nem dando de graça vai jogar esse game. Mas a galera que curte um Souls, óbvio que vai jogar. Um ponto extremamente importante, este bold que eu falei anteriormente, não vai tá só com você na história. Ele vai ter uma influência grande no mundo aberto, como seu companheiro, tanto na exploração e também no combate. Por exemplo, quando você morre, ele te revive. Ah, e ambos terão suas próprias árvores de habilidades. Obviamente que não vai ser igual, né? Não vai ser os ataques, não vão ser iguais, mas vão ter a sua própria, entendeu? Stray Blade lança nesta quinta-feira, dia 20, pra PS5, Xbox Series, PC. O meu já tá na lista de desejo da Steam, porque eu curto muito esse estilo de game. Por favor, se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo e se inscreve no canal. Me ajuda a crescer, tem vídeo aqui toda semana, uns 4 vídeos por semana. Sabe o trabalho que dá? E lembre-se, vou transmitir essas paradas nos meus streams, hein? Vou fazer stream dessa gameplay aí, filho.